A turminha em antes, durante e depois... Antes... Êêêêêêêêêêê! Íupi! Hum! Gente, que bagunça é essa? São 5 horas da manhã! Então, seu Souza, já tá na hora da gente ir pra praia, né? Íupi! Isso mesmo, pai! Vamos! É, de quem foi mesmo a ideia de convidar os amiguinhos da Mônica pra ir pra praia? Sua, querido! Tudo bem, já não podemos dormir mesmo? Vamos arrumar nossas coisas! Íupi! Êêêêêêê! Lá lá lá! Não canta com a gente, Cascão! Eu não! Tô indo sob protesto! Se os meus pais não fossem passar o fim de semana numa estação de águas... Durante... Hum! 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 Ei, Cascão! Vem entrar na areia! Tá sequinho! Eu não! Prefiro não me arriscar! Aqui estou seguro contra os perigos da praia! Lá lá lá! Deixa pra lá! Vamos voltar ao nosso castelo! Tá quase pronto! Desculpe, meninas! Foi sem querer! Tudo bem! A gente faz outro! Está ficando até mais bonito! Olha a frente! Não sei onde fica o breque! Ai, ai! Vamos de novo! Hum! O próximo que desmançar nossos castelos vai levar uns cascudos! Ai! E agora, Mônica? Vai bater no mar? Hum! Pois vou mesmo! Tome isto, bobão! E isto! E... Ei, Magali! Vem nadar! A água está uma delícia! Depois, Mônica! Prefiro fazer esculturas na areia! Então, nada doeu! Lá lá lá! Ah! Eu adoro o mar! Ah! Alguma coisa relou na minha perna! Eu senti que relou! Bom, deve ter sido só uma alga marinha aí! Ah! Agora foi no bumbum! Ah! E agora ele foi no meu pé! Socorro! Tem um tubarão nesta praia! Socorro! Socorro! So... Olha só! Tubarão com canudinho! Como é? Prefere apanhar aqui ou lá na areia? Ah! Você não me pega! Boa! Eu recentemente ganha! Por que? Boa filha! Boa merda! Boa! Vila Felicia! as minhas esculturas! Até parecem de verdade! Magali, foi você que trouxe caramelo pra praia? Magá! Oh, eu não resisti! Ai! Ui! Ai! Mônica! Magali! Cebolinha! Eu sabia! Arrumaram confusão! Só mesmo eu fui esperto e fiquei aqui o tempo todo só olhando e escapei ileso e... Oh, não! Esqueci de passar filtro solar! Cidade! Querida, me faz um favor! Da próxima vez que eu me entusiasmar com o antes e o durante... Ai, minha barriguinha! Ui! Coça, coça, coça! Você me lembra do depois! Ai! Ui! Tá ardendo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!